Shijima na conta de despertado, nesse vídeo a gente vai brincar um pouquinho do Shijima, comentar um pouquinho sobre ele e é isso né, o meu Shijima tá assim, até com o zap skill legal, 4, 5, 1, 3 né, um zap skill que eu acho que fica bem da hora, ele 1, 5, 1, 3 já fica ok para despertar, que era quando a gente usava ele na build tapinha né, não usamos mais, aqui é uma skill que a gente meio que não quer usar, a gente só quer usar essa aqui então, toda rodada, ou seja, precisa de ter custo 2 toda rodada né, para o Shijima e essa aqui é a build que eu vou testar nesse vídeo, já testei ele anteriormente, já tem mais ou menos um mês que eu tenho o Shijima despertado, mas aí não veio o vídeo, não veio a live né, que a gente tá fazendo live ultimamente, mas enfim, vamos fazer as minhas 3 diárias agora, jogando aí com o Shijima né, seja experto sobre o Shijima, o que você achou dele, gostaria de saber de vocês também, vamos ver se ele vai ter um bom papel aqui comigo ou não no Shijima né, vamos fazer pelo menos umas 2 lutinhas aqui com essa build, se banirem, se banirem o improviso build e por aí vai, então seja todos bem vindos a mais um vídeo canal do Naked Sangue Se Awakening, bora! Começamos aí nossa primeira fight, né, e deu para jogar com o time inteiro meu né, aqui pelo menos, vamos ver aqui, vou gastar aqui 2 de energias com o Shijima e 1 de energia com o Shun, essa aí é a minha roda da 1, a partir da roda da 2 eu já posso utilizar a Seraphina também, então vamos aqui no, ah não, não vou ter energia aqui para o Shun né, porque, nossa aí não ficava custo 2 não gente, viu mãe, eu tava com aquela impressão ali do Shijima ficar com custo 2, tinha até esquecido que ele ficava com custo 3, então enfim, deu uma flopada ali no Shura, mas a gente vai seguir aqui com o ataque 2 dele né, de boas, então vamos lá, vai complicar um pouquinho aqui o Tanatsu né, temos o Shun que ele vai ficar purificando, então vai ficar transferindo aí os portões para os inimigos, eu acho que está muito bom Shijima contra o Shun MM, então não rola de ficar colocando aí o, o como é que fala, fica banindo o Shun né, melhor dizendo, então vamos usar aqui, tentar congelar a Juni, não vai ter como, não vai ter como, vou tentar aqui na Persephone mesmo, tentar congelar ela, não deu certo, ok, agora já diminuímos o dano da Persephone, não faz diferença nenhuma né, então ele já foi ali no Shura, que por enquanto o Shura está tancando o dano, o legal aqui da Persephone, é que ela vai diminuindo o PB máximo para o Shijima tentar executar mais fácil, e ainda tem um Shura né, que é muito bom com a Persephone, que é dano em área, a Persephone adora né, só que aqui ele está, o custo dele não está sendo reduzido, ou gente, antes de reduzir esse custo hein, acho que tem alguma coisa errada nisso daqui, só é achismo meu ou não, vamos lá, deixa aqui na Persephone, se o Shijima está bugado nessa luta, ele era custo 2 gente, então congelamos exatamente ninguém aqui, então vamos lá, dar o ataque, continuamos aqui agora o outro ataque, beleza, vamos agora no Tanatos mesmo, sei lá né, se o Shijima com essa Saori Junior ali, está difícil né, e o Shun, o cara quer ganhar na força do ódio, deixa eu ver se esse Tanatos está despertado, não lembro nem como é esse skill dele despertado, mas não tá não, tem muito pouco texto aqui, não tá despertado o Tanatos ó, tá aí uma loucura esse Tanatos então hein, então vamos tentar congelar de novo a Persephone, congelou, pelo menos uma ação aí ele vai perder, ó, já tá lá, olha o tanto de portões que tá gente, olha o tanto de portões que tá, gente, tá, cara, o Shijima, tá vendo, ele tem redução de custo, tá muito estranho isso, eu sei que tá muito estranho isso, eu lembro dele ser custo 2, a minha matemática não estava errada, então congela, nossa, agora ela congelou perfeito, agora deu redução de custo, eu, por que que deu, eu não sei, mas todo mundo já tá com os portões, eu vou acelerar os portões então aqui no Tanatos, então vamos usar o outro portão aqui primeiro, não sei se vai estar no portão, para manter ainda o custo reduzido, tá, olha lá, já colocou outro portão ali, vamos dar mais um ataque, não, ele já tá com redução de custo, tá com redução de dano, então o Tanatos tá causando quase nenhum dano, é o Tanatos despertado, né, velho, vamos tentar eliminar a June aqui, ó, acho que eu vou conseguir eliminar a June, então a June vira pó, olha esse dano do Tanatos, cara, o Tanatos não causou quase nenhum dano, velho, nossa, deixa eu ver se eu elimino esse, esse Shun aqui, eliminei o Shun e ativei a Semex ainda, lembrando que a minha Persephone nem tem, né, skill nível 5, tá nível 3, cara, o Shijimo tá OP, velho, contra o Shun M.M., eu não tive tanta chance de utilizar assim, eu tenho um de energia apenas, então, vou usar os corais, pra reduzir mais ainda o dano do inimigo, e eu vou ganhar mais um ataque, né, eu vou tentar congelar a moça ali, não congelou, ela vai ativar a semente, mas na próxima vez eu uso a corrente pra ela não ativar a semente de mim, e ela conseguiu ativar, como assim ela conseguiu ativar? Ah, beleza, agora a gente tem o Shura ali, que o Shura vai limpar todo mundo, né, e aí a gente vai vencer. Vamos lá, Shura. Ó, então vencemos aqui, né, o cara vai desistir, óbvio, né, que eu espero que ele desista. Tá a primeira luta aí, o Wins, e, ah, o Shijima fez nada, não, o Shijima fez o meu time ficar bem mais tanker, né, junto com o Albafka, né, foi bem debuffer aí, a redução de dano, e foi muito bom contra o Shun também. Nossa amiga, aqui baniu dois, né, o Shun e a Serapina, então vamos ter que dar aquela improvisada aqui também, vamos ver então com o que eu consigo improvisar. Ó, eu preciso de uma proteção, ele baniu o Hypnos também, né, mó zica. Eu não tenho ainda, ó, vamos colocar aí o Neuro, os problemas que eu não vou ter energia pro Neuro. Eu gostaria do Shun porque ele custou zero pra curar, né. Ó, então vou colocar o Doca aqui. Vou colocar uma Saori. Cadê a Saori? Queria o Agiceus, se eu tivesse o Agiceus, eu coloco até colocaria o Agiceus, mas só pra ter uma defesa aqui também. Eu acho que o Kano baniu o Kano, né. Vou colocar o Tanatos. Vamos ver se o Tanatos entrou aí, pelo menos. É, não entrou o Tanatos, então, enfim, o cara vai vir com o combo ali do... Do, como fala? Do Chinaiolos? Ah, aqui eu acho que eu vou perder antes de jogar, né, vocês estão ligados. Ele nem usou a China porque tá todo mundo mais rápido que o meu time. Né, eu tenho aqui o Albavica pra tentar atancar alguma coisa. E perdeu o sincronismo da Speed? Como assim? Ah, e deu zika pro cara, né. Aí deu zika pro cara. Então a gente vai vencer em cima da falha. Olha só, agora tá custo dois. Não, mó bug, cara. O que que eu fiz de errado na outra vez? Alguém consegue entender aí? Então vamos... Atacar a Sasha. Vou continuar ali no... No Shura. Vamos continuar no Shura. O Shura vai dar muito ataque básico. Não, a gente tem que ir na Sasha. Ele vai dar muito ataque básico, enfim. Mas é porque ele vai ter o revive, né. Aí é foda. E aqui a gente vai... Buffar? Não, a gente vai começar a dar os ataques básicos também. Pra ativar o sugramento. Afinal de contas, a gente tá com... Com o Bafka aqui, né. Pelo menos a Saori vai curando ali. Só que aí vocês vão ver a diferença. Que o... Nosso amigo... O Shijima, como não tem purificadores na próxima... No time inimigo, vai dar uma prejudicada. Isso quer dizer o quê? Que quando chegar o Asmita, com purificação, pô, vai ser interessante, né. Então, além do Shun-MM, o Asmita, caso ele vingue, vai ser uma boa adição aí para o meta do Shijima. Que é o meta de purificadores. Nossa, olha esse dano, cara. É, vamos aqui nessa moça, a Sasha. Vamos diminuir esse dano ali. Deixa eu ver. Vamos já ativar aqui o ataque em área já. Vamos colocar a vitória abençoada aqui no Shura. Ah, vai falecer agora com a reflexão. Ah, não, mas reviveu. Beleza. E vamos ativar mais um ataque aqui, ó. Beleza. Tem que curar tudo. É, eu acho que ele não vai conseguir tancar, né. Mas olha como o Shijima fica muito ruim, né, gente. Sem a purificação. Você não vê o negócio transbordando. Fica muito lento também. Mas já estou ali com os 5 Sagramentos. E dá para usar meu Doku Divino como build de Sagramento aqui também, né. Um pouquinho bem mais lento, mas enfim, vida segue. Ah, ele já está usando... Ah, não. Ele estava usando, então, a build de Doku com... Com Sagramento, com Ayolos, né. Dá para usar também, não. Super de boa. Agora o Shura finaliza o meu Shura. É, finalizou bonito, hein. Finalizou bonito. Ah, deixa eu pensar. Vamos aqui no... O moço que está recebendo para o turno. Virou pó. Ah, virou pó também. Então, vamos colocar aqui a semente em você. Essa aqui não vai dar muito boa não, né, galera. Infelizmente, o Shijima não deu boa. Então, a gente vê que o Shijima... Deu para ver os dois... Os dois... Ó, vai falecer, ó. Faleceu. Será que a gente vai vencer ainda? Não sei. Mas, dá para ver as duas mecânicas bem diferentes do Shijima, né. Como ele é top quando o inimigo tem um purificador no time adversário. E como ele é muito mais fraco... Vai falecer aqui pelo Sagramento. Muito mais fraco quando o inimigo não tem purificador. Venci. O importante é isso. Que eu venci duas vezes com o Shijima. E seria isso, galera. Um pouquinho aí do Shijima. Vocês curtiram ele. Ou não, eu não curto. O Shijima. Embora ele deu uma mitada lá na Roda da Onda. E bufando bastante inimigos. Aí sempre tem aquela galera assim. Ah, mas o que o Shijima fez na luta? Deixa eu mostrar para vocês o que ele fez. Ele simplesmente reduziu 45% do dano, né. Do Thanatos. E na medida que o Shun foi purificando o time do inimigo. Ele foi passando esse debuff para os alvos laterais também. Eles estavam sofrendo também mais dano. Mais 40% do dano. Além da redução de PV máximo que a Persephone estava causando ali também, tá. O aumento de custo não serviu muita coisa para as duas lutas. E ele não conseguiu executar ninguém. Mas esse debuff altíssimo de redução de ataque. Que vocês puderam ver. Que mesmo o Thanatos despertado lá não causou dano praticamente nenhum cara. Foi graças ao Shijima. Infelizmente, como não teve purificador no time do inimigo na segunda etapa. Ele, né, ficou muito ruim. Então, isso aí é mais um personagem que está querendo muito o Asmita. Que vingue no meta. Não sei se o Asmita vai virar meta, né. Já trouxe aí para vocês recentemente o vídeo de upskill e de gameplay do Asmita com seus ajustes. Se vocês não viram, vou deixar nos cards eu jogando com o Asmita também e o que eu achei dele. E se o Asmita aparecer, cara, talvez temos mais vontade de jogar com o Shijima. Então, Shijima aguarda aí a sua versão de outro universo do século XVIII. Que é o Asmita. Que ele vai ser um ótimo personagem para enfrentar o Asmita. E o Asmita também vai ser um ótimo personagem para enfrentar o Shijima, né. Porque ele também vai, o Asmita purificando. Ele aplica buff no seu time. Ao mesmo tempo que o Shijima aplica debuff no seu time. Mas, na porrada sim, o debuff do Shijima é maior do que o do Asmita, né. Então, dá uma zica. O Shijima diminui 45% do ataque. Quanto o Asmita dá buff de até 15%. Então, o Shijima, o debuff dele vai ser mais forte aí. Mas aí, é isso. Vamos ver como que vai ser esse embate aí dos nossos amigos de virgem. Mês que vem, né. Quando o Asmita chegar aí no global. E é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você acha do Asmita do Meta. Se tem mais alguma dica para passar sobre o Asmita. Quem sabe sua dica possa se tornar o Asmita o Shijima. Quem sabe sua dica pode se tornar o vídeo. Valeu e fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.